Fala maniações de Youtube Mais viste no meu canal galera Fazendo um videozinho aqui galera Como colocar Lightsaber Lightsaber em português Sabre de luz no Em stopmotions Então bora galera Primeira coisa File Import File Pega o video que você quer editar Stopmotions Joga na timeline aqui Eeeem Vamo fazer o seguinte Vamo ver como ficou Calma galera Não é esse video aqui não Vou explicar de novo Import File Achei aqui galera Meu clima aqui Joga na timeline Ele já ta aqui Ta tudo bonitinho Se aperta play pra eu dar uma olhada E vamo animar né Eu vou deixar galerinha na descrição do video Um plugin que eu baixei do video com pallet Vamo lá Layer new Solid Pode ser um sólido preto Effect Video com pallet Saber Frame blending Não Branding mod Lighting Como o personagem aqui não esta mexendo agora galera Vocês vem aqui ó Pronto Coloquei a espada ai O que vocês vão ter que fazer agora mano Eeeem Core size Vamo aumentar aqui um pouquinho Só mais um pouco Ae Feito isso galerinha Black solid Eeeem Effects Saber Uma vez agora Ele se mexeu ta vendo Vocês vem aqui ó Ué Pera ai galera Ae galerinha Vocês vem aqui ó Pera ai galera Eu vou começar de novo aqui mano Eeeem Calma ai galera Eu vou voltar a fazer o mesmo processo de novo Pra vocês verem File import file Pronto galera De novo você vem aqui Jogando a timeline Eeeem God's look in new Solid Ok Player Não Effect Video com pallet Saber Branding mod Lighting Aqui Encaixa aqui é Eeeem Aumentar né Aumentar né Igual eu falei naquela hora Eita Deu errado aqui Igual eu falei Eeeem Core size Aumentar um pouco Mais um pouco Ae Um gostezinho aqui ó Effects Save Igual eu expliquei Core Start Core End E aperta esses dois aqui Eeeem Pra frente Eeeem E aí você move Tá vendo Move a espada Lembrando que você Vai ter que fazer um vídeo Primeiro no celular Em algum aplicativo Studio Stop Mode Em algum aplicativo Assim Entendeu Eeeem Então bora lá Colocando as As negócios aqui Mais pra frente aqui Eeeem Então galera esse é o vídeo Já fazendo frame Por frame Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal E falou